Música Conversei com o senador da república, o Eliton Fagundes, sobre política. O senador disse que o seu partido, o PL, partido também do presidente da república, Bolsonaro, reuniu para tratar sobre filiações. O Eliton Fagundes deu os detalhes. Nós tivemos ontem a primeira reunião de todos aqueles que já definiram que vão filiar, que tem mandato, como o Nelson Barbudo, também o Eliseu, o delegado Claudinei, a coronel Fernando e outros tantos que já estão definidos. Então agora nós estamos na fase de prospecção, conversando com cada cidade, com cada região, formamos uma comissão para definir, tanto a chapa de federal como também de estadual e claro, o projeto maior é do presidente Bolsonaro. O Eliton Fagundes confirmou que realmente é pré-candidato à reeleição. Colocado, postulado a minha candidatura à reeleição, porque é um espaço natural à reeleição, estou trabalhando para isso, mas claro, as convenções é que definirão. E também a coligação de quem será o nosso candidato a governador aqui também. Tudo isso nós vamos agora discutir com mais, digamos, profundidade. Temos o mês de março, que é o prazo para desincompatibilização. Então é um mês muito decisivo que acontecerá daqui até março. Perguntei também ao senador se ele pode abrir mão da reeleição e encarar uma eleição para governador, atendendo o pedido do presidente da república e também do seu partido. Veja qual foi a resposta de o Eliton Fagundes. Toda a conversa que eu tenho dentro do PL, desde a vinda do presidente Bolsonaro, existia a possibilidade inclusive do ministro Tarcísio ser candidato a senador, é por Mato Grosso, depois falamos de Goiás, mas claro, como eu sou, já tenho toda uma história, todos os meus mandatos foram pelo PL, então é natural essa candidatura. Por isso, então, o nosso projeto, o foco do PL em Mato Grosso, seria a minha candidatura à reeleição. Mas, e aí senador, descarta ou não disputar a eleição para governo? Da minha parte, o meu foco é ser candidato a senador, então esse é o meu foco, vamos trabalhar para isso. O Eliton também comentou sobre coligações. Nas eleições proporcionais não tem coligação, cada partido terá que formar sua chapa de deputado federal e deputado estadual. Já para presidente e governador, sim, aí nós vamos fazer essas coligações e ninguém ganha eleição sozinho. É claro que a nossa chapa aqui e o nosso foco é o centro-direita, é essa linha do presidente Bolsonaro. Se existe a possibilidade do PL coligar com a União Brasil, do governador Mauro Mendes? É possível, e vamos conversar com todos que estejam no centro-direita. Então, todos aqueles candidatos que estão nessa linha serão possíveis ter entendimento. É possível, então, coligar com o Mauro? É possível nós buscarmos o entendimento com todos aqueles de centro-direita. E aí eu incluo, acho que o governador Mauro também entra nessa linha. E aí